Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Estou aqui com a bacia cheia de mangas madurinhas. Vou fazer um doce de corte e compartilhar o preparo com vocês. Muitas pessoas têm pé de manga, está naquela época da manga madura. Então aproveita para conferir o preparo desse delicioso doce de corte. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer doce de manga de corte. Vamos lá! Pessoal, vou iniciar o preparo do doce de corte. Aqui eu tenho uma quantidade de mangas que estão bem madurinhas. É aquelas mangas assim comum de roça, tá pessoal? Eu vou lavar as mangas, retirar as cascas e depois eu vou bater a polpa com um pouquinho de água para facilitar na hora de passar na peneira, tá bom? Então vamos lá iniciar o preparo do doce de corte. O doce de cortar. Vamos lá! Vamos lá! Olha só pessoal, terminei de tirar a casca das mangas Agora eu vou retirar a polpa e vou bater no liquidificador com um pouquinho de água Fica a dica aí pra você que tem pé de manga no quintal Aproveita aquela manga madurinha e faça esse doce Olha só pessoal, terminei de retirar a polpa das mangas Eu utilizei 14 mangas, olha só E elas estão bem madurinhas pessoal Essas mangas são comuns de roça e tem bastante fiapo Eu vou bater no liquidificador essa polpa com um pouquinho de água Pra facilitar na hora de passar na peneira, tá pessoal? Se você for usar manga sem fiapo E ela estiver assim bem madurinha E você conseguir bater no liquidificador sem água Melhor ainda, tá pessoal? Porque aí você vai economizar na hora do cozimento, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouquinho de água Porque essa manga tem bastante fiapo Olha aí pessoal Ó, bem madurinha, olha só Mas vai ser preciso colocar um pouquinho de água pra bater Senão eu não vou conseguir peneirar, né? Então vamos lá, agora eu vou bater a polpa das mangas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar pra fazer o doce de corte de manga Aqui eu tenho 2 litros da polpa da manga Está bem concentrada, tá pessoal? Mostrei aí pra vocês como retirar a polpa da manga Se você quiser medir a polpa na garrafa pet de refrigerante de 2 litros Pode também, tá bom pessoal? Essa minha jarra aqui ela é bem exagerada Mas aqui tem 2 litros da polpa da manga, tá? Aqui eu tenho 1 copo de 500 gramas de açúcar Para essa medida da polpa eu vou usar 2 copos, tá pessoal? Olha só, é aqueles copos medidor, tá bom? Vou usar 2 copos desse aqui de açúcar Já tentei fazer com 1 copo de 500 gramas de açúcar O meu doce não deu ponto de corte Eu não sei se é por causa do tipo da manga, se influencia Eu tentei, não deu certo Então tá aí pessoal, são 2 copos de 500 gramas de açúcar, tá bom? Para essa medida de 2 litros da polpa da manga Aqui está a minha panela que eu gosto de fazer o doce Vou colocar os ingredientes, vou misturar e levar para cozinhar Pessoal, utilize uma panela funda Pessoal, já coloquei o doce Vou colocar o doce aqui no fogo para cozinhar Olha só, vocês vão observar Conforme o doce vai cozinhando Ele vai diminuindo a quantidade e vai mudando também a cor, pessoal É interessante o processo de cozimento desse doce de manga, pessoal Conforme vai cozinhando O líquido vai diminuindo E ele vai modificando também a cor E quando o doce esfria totalmente Ele pega mais consistência E também, pessoal, a cor modifica Vão acompanhando aí para vocês conferirem esse processo interessante do doce de manga de corte Olha só Esse doce é preciso estar mexendo Porque ele vai subindo igual o leite E conforme ele vai diminuindo o líquido Vai borbulhando Então tome muito cuidado para não se queimar, tá, pessoal? Estou aqui com a colher de pau de cabo longo e uma panela funda, tá, para evitar de queimadura com as borbulhas Fiquem atentos aí, pessoal, para não se queimar na hora do cozimento Olha só, pessoal, falei com vocês para ficar atentos no cozimento do doce porque sobe igual leite Acabou acontecendo comigo, olha isso aí, pessoal Tirei o olhar do doce, subiu e derramou aqui no fogão, ó Por isso que é importante colocar uma panela bem funda, tá, pessoal? E tem que estar mexendo porque sobe igual leite Tá aí, ó Falei e aconteceu comigo Quando o líquido diminuir, aí para de subir Conforme vai cozinhando o doce vai modificando a cor Olha só como já está bem escuro Nesse momento aqui precisa tomar cuidado porque o doce começa a secar, né, diminuir o líquido E as borbulhas começam a espirrar Olha aí Observem a cor do doce também, já deu uma modificada Falta pouco para chegar no ponto do doce de corte de manga Olha aí, pessoal, quase não tem mais borbulha O doce começa a desprender bem da panela Vou desligar o fogo, senão queima o doce Pronto, desliguei o fogo Aí dá para mostrar melhor para vocês Olha aqui Começa a açucarar no canto da panela O doce vai desprendendo E olha, fica praticamente sem borbulha, tá, pessoal? Esse é o ponto exato de desligar o fogo Ele fica bem cremosão, pessoal Bem cremosão mesmo A cor vai depender da manga que você utilizar Olha só, isso aqui ficou escurinho porque é uma manga de fiapo Manga de roça Eu já fiz doce de corte com a manga tome Fica mais escurinho O corte tem que ser feito quando o doce estiver morno Vocês vão observar que ele vai mudando a cor em cima Vai ficando assim, sequinho em cima Aí você faz o corte, tá bom? Pessoal, o doce de manga começou a esfriar Vocês podem observar Que está assim, clarinho por cima Isso aí é uma camadinha que já vai ficando grossa, tá, pessoal? Porque o doce está esfriando Esse momento aqui eu já vou fazendo o corte Música 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 Pessoal, o doce de manga de corte ficou pronto Olha só que lindeza Os quadradinhos Fica aí a dica pra você que tem bastante manga aí no seu quintal Faça esse doce de corte, pessoal Fica saboroso Chegou o grande momento Agora eu vou experimentar o doce de corte de manga Música Música Pessoal, eu vou continuar comendo o meu doce de corte de manga Ficou uma delícia, pessoal Fica a dica aí pra você estar usando aquela manga madurinha Pra fazer esse doce Espero vocês nos próximos vídeos Um beijo E um abraço ternurinha pra cada um de vocês Tchau Música 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 Música